A gente comprou um copinho de treinamento pra Baby e ela tá aprendendo a tomar água no copo sozinha. E é muito bonitinho porque ela tenta e ela se diverte, né filha? Tá gostosa a sua água, meu amor? É! Hum, que delícia! Hum, que delícia! E aí galera, então, seguinte, vocês já ouviram falar do famoso caso do pai ou da mãe que acorda de madrugada e vai ao banheiro e pisa no Lego, né? Então, nós tivemos o equivalente acontecendo aqui em casa, o primeiro acidente doméstico com coisas de criança. Tem uma pessoa que tá rindo de mim e ela não deveria tá rindo porque doeu muito e está me incomodando. O que aconteceu é o seguinte, eu tô passando gelo e já tá melhor, já desinchou, com o gelo não vai dar pra ver. Mas tava um calombo aqui, não tô nem zoando, parecia que eu tinha um galo só que na canela. O que aconteceu foi o seguinte, ontem à noite eu arrumei o local dos gatos, né? Tirei a sujeira deles, limpei as caixinhas de areia, coloquei água pra eles dormirem e tal. Subi. Meu amor, vamos pro quarto? Vamos, beleza. Fomos pro nosso quarto. Aí, ela deixou o abajur dela desligado. E a gente não ligou a luz do quarto porque podia fazer muita iluminação e ir pro quarto da baby, a iluminação e incomodá-la. Aí eu, beleza, eu acendo o meu abajur. Aí eu tô indo, acendeu o meu abajur e daqui a pouco eu bato a minha perna não sei no que, mano. E doeu muito na hora. Doeu muito. A sapeca achou que eu tinha caído no chão, sozinho. Eu achei. Achou que eu tinha caído no chão sozinho. Mas aí eu me joguei na cama porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só sabia que eu tinha enfiado a perna sei lá onde, meu. Aí você... Ai, meu Deus, tá sangrando, socorro. Eu achei que tava sangrando porque eu passei em minha mão e eu só senti um negócio saindo na minha mão. Eu passei a mão e senti algo saindo. Eu falei, o que que é isso? Tá sangrando? Não tava sangrando. Mas, mano, eu enfiei a minha canela muito forte, muito, muito forte numa cadeirinha da baby. Essas cadeirinhas de bebê, elas são feitas pra ficar no chão de um jeito que ninguém mexe, mano. Você coloca, cara, um bodybuilder pra empurrar aquele negócio e o negócio fica travado no chão. Eu meti a minha canela naquilo e ficou doendo. Bem. É uma pena que eu não filmei cedo, é que tava um calombo bizarro. Mas, enfim, eu tenho o meu primeiro relato de... Lesão graças a objetos infantis. Você tá feliz por isso? Não, eu não tô feliz. Pelo menos foi você, não foi eu. Eu tô feliz. Porque rendeu um vídeo. Mas eu não estou feliz com a situação. Não, e o pior é que tudo foi culpa minha. Foi culpa total minha isso. Porque o que que acontece? Eu e a baby, a gente tem uma rotina pela manhã aqui em casa, que enquanto o Edu tá trabalhando, eu tenho que ficar cuidando dela. E essa cadeirinha ficava aqui embaixo. Porque antes dela engatinhar, era lá que ela ficava sentadinha. Só que eu subi essa cadeira porque não faz mais sentido ela ficar aqui embaixo. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa lá em cima que eu não posso ficar o tempo todo olhando pra ela, eu coloco a baby na cadeirinha. Então, eu subi pra arrumar os quartos, tomar banho, me arrumar e tal. E a cadeirinha ficou com a baby e eu ia levando essa cadeirinha pra todos os lados. Só que ontem, a baby tava bem chatinha. Ela tava se sentindo muito incomodada. Esse dente que nasce e não nasce dela. E chegou um momento em que ela se encheu de ficar sentada e eu tava quase terminando o que eu tinha que fazer. Eu desisti. Eu pus a cadeirinha no meio do quarto e tirei ela. E deixei a cadeirinha lá. Porque na minha cabeça eu ia voltar lá pra colocar a cadeirinha onde ela deveria ficar. Só que acontece que eu não fui mais no meu quarto até a hora de subir pra me arrumar e deitar e dormir. E aí aconteceu tudo isso que o Edu acabou de falar. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu sei que eu me senti muito culpada. Doeu bastante, viu? E os dois ali? Só nessa amizade colorida. É um fazendo charme pro outro, né? Aí o outro vai e se faz de difícil. Não tem problema, eu vou atrás de você. Enfim. Baby tá fugindo, então precisamos cuidar pra ela não aprontar. Pessoal, obrigado aos que acompanharam o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei, né? Sim. E de? Favoritar e compartilhar com os amiguinhos. E o bilômetro? Ah sim, confira o bilômetro. Se você não conhece, clique aqui, aqui ou aqui embaixo na descrição. Pra você ter alguns cupons de descontos e comprar com preços bacanudos. E é isso. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.